Música 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 Gostei muito também do Daquele menino alazão A arte da guerra Do Dambral, inferno o nome É a Bíblia, né? Tem anos de solidão Com a Gabriela Caciamatos Caçador de Pibas Foi um livro que eu gostei bastante Margarita e o Senar Memórias de Adriano, acho que esse É assim, fundamental Para toda mulher, para toda Pessoa, sabe, que amadurece Música 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 Ele fala de uma De como você tem que se comportar Como líder, acho que aquilo me chama Atenção, né? É um livro pequeno Mas que ao mesmo tempo ele chama a atenção pelo conteúdo Ele é um livro muito inteligente Ele te incentiva a pensar Ele te incentiva a raciocinar mais Ler muito mais ainda Ela tem uma história da parte de Jesus É uma coisa criativa, né? Que a gente vê É uma coisa espiritual Ele retrata muito a minha vida Assim, acho que as pessoas Deveriam ler mais E ver que ele é bem interessante Achei interessantíssima a história Gosto do Calédrio O cara que escreve Eu tenho outros livros dele A gente tem a biblioteca boa em casa Música 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 Eu viajava de ônibus Entrava num livro daquele É como se estivesse fazendo parte da história Hoje, como já não enxergo mais direito Já não leio tanto, né? Mas eu adoro um romance Tudo depende dos nossos livros Todos os dias Tudo depende dos livros Para viver bem São livros que marcam Marcaram muito a minha adolescência Então, eu gostaria até de reler Porque faz difícil tempo Todo livro Encanta Seja lá qual for a história Que ele conta, né? Para mim, livro é fundamental É como água, ar É como água mesmo Que alimenta Que mantém vivo Livro, para mim, é tudo Música 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 Música